O casal, Alex Pereira, de 35 anos, e Maria Francisca, de 48 anos, estão morando de favor, após terem a residência consumida pelo fogo. O caso aconteceu no último dia 9 de fevereiro, no povoado Carro Velho, no 2º distrito de Caxias, aproximadamente 2 quilômetros do residencial Eugênio Coutinho. A gente estava em uma beira de riagem, pegando piqui e buriti, quando, no meio do caminho, o vizinho avisou que estava pegando fogo para a gente voltar para trás, para casa. E quando a gente chegou, estava em um estado que não tinha como tirar mais nada de dentro. Isso ocorreu no dia 9, que foi terça-feira. Queimou roupa? Queimou tudo, documentos, só fiquemos com a roupa do corpo. A casa de pau a pique ficava em uma área elevada do povoado. E como era coberta de palha, foi rapidamente consumida pelo fogo. Roupas, alimentos, documentos, tudo foi destruído. Nessa segunda-feira, algumas ajudas começaram a chegar. Há exemplos de roupas, panelas, dentre outros. Mas eles precisam de mais. O líder comunitário, Raimundo Sampaio, informou à nossa reportagem que, por meio da Associação do Povoado Carro Velho, um terreno já foi conseguido para o casal, para que uma casa seja construída para eles. Agora eu consegui o terreno, a gente já vai locar ele para lá para o terreno. Vamos tentar fazer um mutirão para tentar fazer a casa dele. E quem quiser ajudar com material, madeira, telha, tijolo, qualquer coisa parecida, a gente está aqui para receber. A gente espera que a comunidade se mobilize e comece a doar para essas pessoas que estão prezando muito. E aqui, só para termos de localização, o Carro Velho é pertinho aqui do Eugênio Coutinho, né? Certo, por trás do Eugênio Coutinho, povoado Carro Velho. Tem aqui um ponto de referência, que é o comércio família aqui da do Carmo, viu? Onde as pessoas podem chegar e deixar a doação aqui. Quem puder ajudar, o casal Alex Pereira e Maria Francisca pedem que qualquer ajuda possa ser deixada nesta residência verde do povoado, que pertence à dona Maria do Carmo, que se dispôs a ajudar o casal como ponto de referência. A gente pede caridosamente aí o pessoal de Bom Coração aqui de Caxias que já ajudarem com material, com alguma coisa que possa, que Deus permitia, na permissão de Deus, tocar no coração da pessoa que ele ia ajudar. A gente está muito bem-vindo. Eu estou na casa do meu irmão, por enquanto, né? A gente está precisando de material, porque a gente já ganhou um terreno. Porque lá onde a gente mora... A associação aqui conseguiu. A associação aqui do bairro já conseguiu um terreno para a gente. A gente quer mais o material, é alimento. O material que você fala é madeira. Madeira, teia... Quem puder me ajudar com isso, eu sou muito grata. Obrigado.